2021, pediram o hit então toma mais um Então desce a de black pros moleque que merece Pra ficar sussurro Mais um dia com um, vou de naveira mó black Na cara juju, vou de novo Rolex E uma gama no sul, tão me ligando, pra nós tumultuar Só menino bom que fecha comigo e tá de coração Tem várias no meu pé mas já tenho me adfeira Que fecha comigo no inverno e no verão Pra iouxo, como dar o giro Vão mandar recalco se foder É que esse ano é ser berré convida a nova Novos planos pra viver Pra iôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô 2021, pediram o hit, então toma mais um Então desce a de black pros moleque que merece Pra ficar sussur Mas um dia com um Vou de naveira mó black na cara juju Vou de novo Rolex E uma goma na sul Tão me ligando pra nós tumultuar Só a menina é bom Que fecha comigo e tá de coração Tem varas no meu pé Mas já tenho minha de fé Que fecha comigo no inverno e no verão Pra iôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Vida nova, novos planos pra viver DJMT DJGMT Que barco! DJMT